Eee, saudade! Lembra como era massa? Estudar, brincar, encontrar os amigos... Até nas broncas da pró eu tô sentindo falta. Mas tudo bem, parar foi necessário. Agora estamos de volta, por enquanto, no modo não presencial. Mas a felicidade tá gigante, e é pra todo mundo fazer sua parte, viu? Ah, a família também deve ajudar. Então bora lá! Vamos juntos seguir os caminhos da educação!